Olá amigos do YouTube, Lucio Brunelli de novo com vocês aqui no canal Brincadeira com Madeira. Estou fazendo uma luminária e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela é feita toda em sarrafinhos aí de 1 por 1 centímetro, né? Ela é um decágono, são 10 lados, tá? É esse formato aqui, ó. Estou fazendo em pau de balsa, porque é leve, mas você pode fazer em ripa de pallet, pedaços muito pequenos de madeira, dá para aproveitar muita coisa. Então vamos ao vídeo, vamos ver como é que ficou. A montagem de cada aro desse, eu fiz uns anéis para servir como molde, né? Mas você pode fazer presa aí no elástico, tá? Eu adotei esse método aí para ficar fácil. Vocês vão ver no vídeo, a gente vai montando os anéis e eles ficam limitados aqui dentro. Então eles ficam seco no formato ideal, tá? Então vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto